Música Boa noite, Primeiro-Ministro Patrícia Trovoada, nova embaixadora da Nigéria para Santo Maio. Para isso, penalizaram hoje o incremento das relações bilaterais entre os dois países no encontro que decorreu no Palácio do Governo. Um dos assuntos analisados foi o estabelecimento de uma ligação aérea direta entre as capitais dos dois países e a reativação do dossiê sobre a zona de desenvolvimento conjunto de exploração petrolífera entre os dois países. Depois de entregar as cartas credenciais que acreditaram como embaixadora extraordinária e plenipotenciária da Nigéria em São Tomé e Príncipe, Queen Orlu tem sido recebida pelos mais altos dirigentes do país. Esta segunda-feira, a diplomata nigeriana encontrou-se com o Primeiro-Ministro Patrícia Trovoada, com quem discutiu alguns assuntos ligados à cooperação bilateral. Este é o meu primeiro encontro com o Sr. Primeiro-Ministro e o objetivo basicamente foi como melhorar as relações bilaterais entre a Nigéria e São Tomé e Príncipe. Está muito bem. Essa relação remonta há vários anos e é por isso que temos que melhorá-la em alguns aspectos. O estabelecimento de ligações aéreas diretas entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria e a reativação do dossiê sobre a zona de desenvolvimento conjunto entre os dois países que a diplomata da Nigéria considera estar adormecida foi outro aspecto analisado com o chefe do governo, São Tomé e São Tomé e Príncipe e o meu país estão motivados a manter e melhorar esta relação cada vez mais em diversas áreas. Uma delas é estabelecer ligações aéreas diretas com a Nigéria para que haja mais voos, mais interação e turismo. Depois, há a questão que tem a ver com a zona de desenvolvimento conjunta, que estava adormecida. Os dois países vão se reunir para melhorar as nossas relações. Nigéria quer estabelecer ligações aéreas diretas com São Tomé e Príncipe com o propósito de incrementar o turismo e relançar o negócio. A administração de saúde foi feita na quarta-feira, no dia 4, no Centro Cultural Português. Instituída em 2014, a entrada agora em funções desta unidade vem culmatar uma falha na prestação de serviços da Administração Pública São Tomé. Um dos objetivos da unidade de inspeção da Administração Pública é implementar uma nova dinâmica nos vários setores da Administração Central do Estado. Consiste em prosseguir, implementar nova dinâmica e melhorar. A inspeção, a unidade de inspeção concretamente, só foi possível a instalação de serviços em 2015, em 2017, aqui com a nova regulação que se fez no Ministério da Justiça, foi possível instalar-se esta unidade dentro da Administração Pública, porque é um mecanismo de controle interno das estruturas da Administração Pública. Ela vem reforçar exatamente os outros mecanismos de controle que já existem na Administração Pública. E qual será a finalidade destes serviços? Podermos tratar de toda a matéria que, na inspeção de trabalho, na inspeção de finanças, na inspeção das atividades econômicas, não são tratadas, porque não se estão na área dessas entidades. Nós preferimos fazer esta apresentação, por se tratar de uma unidade tão importante para o bom funcionamento das estruturas. Na apresentação da unidade serão dadas várias explicações sobre o funcionamento dos serviços. Será apresentado um portal, irá-se fazer a explicação basilar de o que é que consiste, o que é que essa inspeção fará. A inspeção irá-se tratar de reclamações, de queixas, de inquéritos, de denúncias, de todos os aspectos, que não existe um outro canal onde um cidadão comum poderá se dirigir para poder fazer denunciar esse aspecto. A inspeção irá-se dedicar e irá facilitar, ou estará disponível no portal, um guião, como se elaborar, como deve ser um processo disciplinar. Terão outras informações úteis que poderão ser extremamente benéficos aos funcionários e agentes da administração pública. Segundo a diretora, apesar de estar na fase organizacional, a recém-criada unidade tem recebido de vários setores do Estado que não quis identificar solicitação de inquéritos e outros serviços. Está na fase conclusiva o caderno de jogos chavonis da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, de 2018, que derão lugar em Santo Maio e Príncipe. A confirmação é do Coordenador dos Desportos da CPLP, Gerson Melo, que está a teste de uma equipa desta organização que hoje foi recebida pelo Ministro da Juventude do Desporto, Marcelino Sanches. Depois de dois dias de trabalho com a equipa nacional esta segunda-feira, o Coordenador dos Desportos da CPLP, o Cabo Verdeano Gerson Melo, e a sua equipa, bem como a parte nacional, foram recebidos pelo Ministro da Juventude e Desporto. Foi para apresentar ao Marcelino Sanches o resultado dos dois dias de trabalho que centralizaram na elaboração do caderno dos 11º Jogos Juvenis da CPLP de 2018. A decisão dos locais de competição, as modalidades, as datas, a constituição das equipas, as necessidades dos transportes, têm sido dias de trabalho árduo e que estamos a crer que as coisas vão correr bem e que no fim todos estarão de parabéns e que Santo Tomé mostrará que também consegue organizar bons eventos. Este encontro foi para Marcelino Sanches validar os trabalhos desta equipa que até amanhã prevê concluir o caderno dos 11º Jogos Juvenis da CPLP perante esta abertura e envolvimento das autoridades nacionais. O coordenador dos desportos da CPLP não tem dúvidas que Santo Tomé Príncipe vai organizar os próximos Jogos Juvenis da Comunidade com sucesso. Já há condições de dizermos que vão tomando, há decisões que vão tomando corpo e que não temos dúvidas que Santo Tomé vai correr aqui um momento importante. Um momento importante para nós, CPLP, enquanto conferência, enquanto os nossos objetivos de alargar todos os Estados-membros a atividade do desporto, concretamente, mas também para Santo Tomé que certamente será um antes e um depois dos Jogos a nível desportivo. Os próximos dias o nosso trabalho é ouvir e envolver porque os Jogos não serão apenas da CPLP, serão os Jogos de Santo Tomé e a comunidade terá que estar envolvida, todos os agentes, desde o árbitro, ao atleta, ao dirigente, à população local. Nós queremos aqui dar um... o objetivo é aproximar ao máximo a população local dos Jogos para que todos os de Santo Tomé se sintam refletidos nesses Jogos, a imagem de Santo Tomé. O Governo, com apoio da CPLP, intensifica os preparativos para os próximos Jogos Juvenis da Comunidade, que devem acontecer dentro de nove meses, pela primeira vez na capital de Santo Tomé. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural tem vindo a receber vários pedidos de títulos de poço de terra, depois do Governo ter dado o pontapé de saída para a construção de nove quilómetros de estrada que liga a Colónia Suriana a São Paulo. Depois de construção de estrada, os próximos passos do Executivo serão a energia e a água. Depois do anúncio do Governo de reabilitação da estrada que liga a Colónia Suriana a São Paulo, e já começam a surgir os primeiros sinais de alteração de investimentos nesta região de grande potencial agrícola. Segundo uma fonte do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o referido Ministério tem vindo a receber inúmeras solicitações para concessão de título de posse para a prática agrícola. Foi na última semana que o primeiro ministro em chefe do Governo, Patrício Trovoada, através do projeto PRIASA, lançou a primeira pedra para a construção deste troço de nove quilómetros que há mais de 30 anos encontra-se num estado avançado de degradação. Como já estudia agradecimento ao Governo, os moradores locais, em nome de Salgueiro da Silva, ofereceu ao primeiro ministro Cabrito, Matabala, Búzio e Banano. Uma oferta apenas simbólica porque, segundo os moradores, não é como agradecer a estação do Executivo. Hoje, para mim, a alegria é tanta, a emoção é tanta, e parece-me que é uma nova vida que aparece para a população desta localidade e não só. Sabemos que sem estrada não há desenvolvimento, e com essa estrada estou a crer que todos os meus colegas, os meus companheiros atributos como eu, irão dar o seu máximo para fazer valer o preço desta magna construção. Ora, neste momento em que eu me encontro aqui, faz-me lembrar muita coisa. Eu estou a pensar, talvez, em Santa Catarina, como se estivesse a pensar agora, neste momento, nas cidades angulares. Estou a pensar qualquer coisa de Santo Antônio, Santa Cecília e por aí fora. Não esquecendo também do distrito de Lobata, faz-me lembrar também a Prea Gamboa, Rebeira Afonso, no que diz respeito à água, e a eletricidade. Ora, são três pilares de desenvolvimento. Há quem diga que é para passar o tempo porque não vai para a barriga. Mas, sem estrada, sem água, sem energia, há fome. Por isso, eu gostaria, em meu nome próprio, e de toda essa população que faz parte desta comunidade, agradecer ao 16º governo liderado do Sr. Dr. Patrício Trovoada, com a estreita colaboração, pese embora esteja distante do Sr. Ministro da Agricultura, e todas as partes envolventes neste processo, para que hoje estivéssemos aqui num ambiente de alegria, num ambiente de futuro, de prosperidade, e por isso, não há outra alegria, não há outra coisa a dizer, senão, alegria profunda, alegria profunda. Por isso, eu e meu nome pessoal volto a repisar. Não há como agradecer este gesto. Com a reabilitação da estrada rural, vai permitir aumentar o rendimento dos agricultores, evitando assim o êxodo rural. E assim, nós temos melhores condições e vai nos ajudar a aumentar a nossa renda, nosso dia a dia, toda a forma que nós vivemos para nós todos, dessa comunidade, e o país em geral, porque nós levamos nosso produto para todo o distrito, para viver, e assim, é lhe levar essa iniciativa. Depois da estrada, haverá outras ações subsequentes, como a energia e água, grande governo. Quase todas as roças hoje têm energia da EMAI, têm água potável da EMAI, por conseguir, nós estamos a tentar recuperar o tempo perdido. É verdade que muita gente diz que é obrigação do governo, mas eu quero dizer que o Santo Meio Pino já passava mais de 18 primeiros ministros. Então, se é obrigação do governo, eu assumo, é obrigação do governo. Mas se todos os governos tivessem feito aquilo que nós estamos a fazer, o nosso país não estaria ainda a enfrentar situações que são situações de outro tempo. O governo apostado na melhoria das condições de vida do meio rural, conviste a trevar a fuga dos populares de campo para a cidade e contribuir para a segurança alimentar em São Tomé-Príncipe. Chegou hoje ao fim o seminário dirigido aos gestores e trabalhadores do projeto GIM, que decorreu nas instalações do Instituto do Gênero. A formação durou 15 dias. Um dos objetivos que norteou a realização desta formação foi para promover a melhoria das condições de trabalho. Os intervenientes foram os gestores e trabalhadores do Grupo GIMI, responsáveis pela limpeza e manutenção das estradas do país, que asseguram terem ganho com os ensinamentos. Em 1978 eu participei numa formação também de proteção e higiene e também trata-se de tudo que diz respeito aos riscos e às doenças que realmente possa provocar tudo para o ser humano. Quer dizer que essa formação é como se fosse uma reciclagem para si? Voltou a atualizar os seus conhecimentos? Sinceramente que eu aprendi mais algumas coisas acerca daquilo que eu aprendi em 1978. Por isso eu estou me satisfeito e quero ainda agradecer muito conhecimento e também vou transmitir também em outras mulheres que não participaram. Tinha conhecimento das práticas que foram aqui transmitidas? Tinha, mas não fazia os que participaram nessa formação que é para não desistir do conhecimento que ganhamos aqui. Sempre a utilizar esse conhecimento como dia a dia. Por quê? Porque faz bem a nossa saúde. A concretização desta sessão de capacitação é para tínhamos previsto para 53 formandos. Cá aparece só apenas 38. Isso não é bom. Espero que na próxima formação, caros gestores de gímen, sensibilizem mais as pessoas para participarem. quando nós temos alguém que nos dá a mão para a realização de nossa atividade, nós temos que colaborar. Os que não vieram perderam, porque um homem formado é um homem capacitado. E um homem capacitado, ele está à altura de dar resposta a qualquer situação. E principalmente estamos a falar de segurança no trabalho, que diariamente o tipo de trabalho que vocês desempenham estão sujeitos a qualquer risco. Então, desde o momento tem conhecimento de como precaver, como tomar medidas de prevenção no trabalho, estão a segurar a sua vida, a vida dos dentes e a vida também do ambiente. Então, quero vos parabenizar por começar e terminar o curso. A disciplina de empendadorismo já está a ser implementada no currículo escolar dos ensinos secundário, técnico ou profissional. Para lecionar a mesma disciplina, 22 docentes começaram hoje uma formação de uma semana. Ao todo, são 22 professores de 9 escolas do país que estão a ser capacitados em matéria de empreendedorismo, uma cadeira que foi incluída no currículo escolar do ensino secundário e técnico profissional. Vai ser uma formação intensiva. É uma disciplina nova no currículo do ensino secundário e do ensino técnico profissional. Para o décimo e para o décimo primeiro ano e para o primeiro e segundo ano do ensino técnico profissional. É uma experiência piloto vai começar vai começar esse ano no décimo ano no ensino secundário e no primeiro ano no ensino técnico profissional. Vão ser atores novas escolas em todo o país de Cauê a Paguê. São cerca de 700 alunos em 13 turmas. Para os próximos anos a estratégia já está traçada. Para o ano vamos generalizar no décimo ano e no primeiro ano e daqui a dois anos todos os alunos que frequentarem o décimo e o décimo primeiro ano tiramos-se no currículo à disciplina de empreendedorismo. Esta formação conta com o apoio técnico da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento industrial. Esta é uma decisão encorajadora que se junta a uma série de países que também estão fazendo esta iniciativa dentro do sistema nacional de educação. Empreender é uma competência e é tratada dentro de vários sistemas de educação para unir os jovens e todo o pessoal de educação incluindo os professores que estão em serviço agora desta competência. O ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação que presidiu a cerimônia de abertura desta formação alertou os professores para os desafios em volta da disciplina. O Linto daí deixou claro que a formação por si só não é suficiente. O mais importante é a atitude de cada um. Um professor de empreendedorismo se ele não acredita em si nas suas potencialidades ele não pode ser professor de empreendedorismo. Se ele não acredita que ele é capaz de criar que ele tem todas as potencialidades tudo o que é necessário para fazer o que ele quer ele não pode ser professor de empreendedorismo. A atitude se ele também não acredita nele ele não vai acreditar no jovem no outro que o outro tem essas potencialidades né se ele não acredita nas pessoas em geral isto é que o país venha a crescer que o mundo está a mudar que é otimista ele também não pode ser portanto se ele é tudo negativo é o primeiro critério para dizer nem que ele possa ter doutoramento ele não pode ser empreendedor Governo introduz empreendedorismo no currículo escolar de forma a incentivar e despertar nos alunos o interesse para a criação de emprego